Música Oi, eu sou a Lívia e estou aqui na 22ª Fast Comics no estande da Editora Draco com o Rafael Fernandes, que é editor. Então vamos conversar um pouquinho sobre como foi esse evento. E aí, Rafael, como você acha que foi essa 22ª Fast Comics? Foi legal, a gente estava preparando o material aí já há alguns meses. A gente veio aqui para lançar e foi muito bacana. Tem bastante gente de quadrinho nacional, veio muita gente aqui nos três dias. Foi bem legal, é bom para conversar com os outros editores. Foi bem massa. E vendo assim o crescimento da Fast Comics, como você percebe o crescimento dos quadrinhos nacionais? É gritante. Você tem uma parte do Fast Comics que é só de autores. Você tem aqui um outro cantinho, tem, sei lá, umas 10 editoras nacionais. Pelo menos de uns 3, 4 autores brasileiros com produtos em cada estande. A gente vê uma febre rolando aí. E cada vez mais o público deixando de comprar um super-herói ou um mangá e comprando um material nosso. Isso é ótimo, né? Está valorizando a artista nacional também. Falei nas outras editoras. Inclusive a Draco também trouxe alguns lançamentos aqui para a Fast Comics. Quais lançamentos foram esses? A gente trouxe o Ditadura Noir, que é um trabalho que eu escrevi e editei. E tem uma história desde 2011 com esse projeto. Ganhou um HQ Mix e tal. Uma história policial que se passa em São Paulo. A namorada do cara é presa pelo DOPS e ele começa a investigar o que aconteceu com ela e tal. O outro foi o Segundo Tempo, um quadrinho sobre futebol, mas não de um jeito óbvio. Sobre bastidores de futebol. Então é como se fosse um house of cards do futebol. Um assunto que não é abordado assim sempre nos quadrinhos. É difícil. A gente tem um público em potencial grande que aí não tem material para eles. O pessoal gosta de futebol e não tem nada para curar ler. E o próximo evento que a Draco vai participar agora? A gente agora vai estar no Anime Friends, né? No Anime Friends a gente vai estar com material novo de mangá e vai estar também com o Imaginários 4. E vamos ampliar aqui agora vai ter o novo do Kaji, Quark 2. E provavelmente a gente vai estar com o Dracomix Shonen pronto, que aí é o nosso projeto máximo de mangá que vai lançar. Ou seja, quem curte quadrinhos não pode perder o estande da Draco no Anime Friends, né? Não tem jeito nenhum. Tem bastante novidade e vamos estar abarrotando a sua prateleira de livros, todos bonitinhos para você guardar a nossa coleção Draco. Então aproveita e convida o pessoal. Que dia que vai ser o Anime Friends para irem visitar? Vai ser agora em julho. Eu não faço a menor ideia dos dias, mas se você entrar no site do Friends Comics, não vai achar mesmo porque tem que ser no site do Anime Friends, você vai encontrar as datas por lá. Ok, então muito obrigada. Se vocês não conhecem a Draco, procurem, pesquisem um pouco sobre os lançamentos, tem muita coisa bacana e muita coisa diferente no mercado. Vamos dar trabalho. Coloca aqui o endereço da Draco. Coloca aqui o endereço da Draco. Não é o endereço da Onetimor, é o endereço do site. Aqui, saindo da minha orelha. Pode colocar aqui na cara dele ou na minha. Conceitual. Isso. Seja criativo.